Salve, salve rapaziada do JNMC Se liga rapaziada, sai um som aqui No ViuC.O É... Olho Aberto Venâncio E Agua Viva, produção Viu Logo, o canal, os caras são sinistros Então é o seguinte Eu quero ver como é que ficou o som aqui, entendeu? Porque não tá nada pra fazer, eu quero ver como é que ficou o som E também vocês vão ver como é que ficou o som Porque vocês tão vendo o meu canal, vocês são porra, pega a visão rapaziada É isso aí, vamos ver se a gente como Descobre a música boa e diferente Esse aqui eu não conheço pelo menos Eu não conheço agora Canal novo 81 inscritos A música tá quase com caça Só agora É interessante Não come falar Um clipe de Pedro Castro Me virando e sem pra ter notas de sem Me virando e sem pra ter notas de sem Me virando e sem pra ter notas de sem Me virando e sem pra ter notas de sem Ninguém E virou sete dias na cidade Ninguém Sério, 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 eu ando bem nervoso Cuspindo ouro pros poucos, tô pouco não pro louco Eles insistem falar em bloqueio, só tenho uma caneta Vejo minha nota, um bando, abraço que minha letra entra Não se perca, fortaleça Bão, navegador, só faz em altos correntesas Na alegria ou na tristeza Tô casadão com rap fazendo, vou dar de letra Desbravando o mundo afora, agora não embola Eu tô voando, só me abaixo pra pegar impulso É tipo mola, tema é fora, pois vacilão assola Tanto linhard de tiro sem pegar numa pistola Olha, é perfeito Fênix foi, busque o seu lar e não o torne a voltar pra onde não te cabe Você já sabe o seu valor, o amor e por onde andar Eu já te dei uma planta, cabe a você decidir Não muda o passado, mas aí não tá acabado não Paco reto, direção, se tem colhão e sentimento muda-se A qualquer momento, igual o vento, vou com o vento Sinto o meu vento, vago, calmo ou pouco Depende o momento e vem de dentro Ostentação, ostento não, ostento mais Café e pão com os meus sagaz, sem seu a mais Não gosto não, sem Disneyland ou Babylon Compre evolução, corpusão, mente e paz Já encontrei meu sorriso na mesa do jantar Enquanto os pilares desse mundo cai Longe, men, se dão no céu azul por sete vidas, não sei nós Não há acreditar em nós Ou não há acreditar em tudo É isso rapaziada, é o seguinte Eu achei a música mais ou menos Porque eu não gostei muito do beat Eu achei o beat meio, não sei, não gostei Ele meio atrasado, meio, sei lá O beat não bateu muito com a letra dos moleques não Pra mim Mas eu gostei da letra dos moleques, tá ligado? E vamos ver, vou ficar acompanhando esse bagulho aqui Quando sair o próximo som aí Foi interessante também, eu vou dar uma olhada E é isso aí, máximo respeito Vejam o som do rapaziada Vejam o que vocês acharam E é isso rapaziada Dona MC, tamo junto Deixa o like de você e se inscreve no canal Tei!